Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe uma proposta de make de uma coelhinha Aí vocês me perguntam Mas Miriam, já passou o carnaval? Sim gente, eu sei que já passou Mas eu achei bonita a maquiagem de coelhinha e resolvi trazer, né? E por que não, senão já estamos no clima de Páscoa? Então fique comigo que eu vou passar essa maquiagem super rápida de coelhinha Primeiro eu começo a hidratar a minha pele com esse óleo aqui Agora eu venho com a base Agora eu venho com o corretivo Nas áreas que eu quero iluminar E eu vou fazer basicamente Agora eu venho com o pó translícido Vou pegar a esponja E vou iluminar essas áreas Agora eu venho com o contorno Vou pegar a esponja E vou pegar a esponja Agora eu venho com a esponja Se inscreva. Se inscreva.